E aí galera, sou o jovem, estou de paraquedismo aqui da Queda Livre, Sábado de Sol, e aí, tá, vamos lá, é isso aí amiga, é isso aí, vamos lá, vou fazer o treino então, tá, deita aqui por favor, de frente pra mim, tá, isso, ó, deitar aí, não, não, vou fazer aqui mais fácil, desculpa, deita aqui ó, de frente pra mim, aqui não precisa abaixar tanto, mais fácil. Isso, tá, segura na equipe, levanta a cabeça, olha pra mim aqui, quando eu, estiga a perna pra trás, estiga a perna, isso, quando eu falar, saiu, joga, saiu, junta os pés, perfeito, deu toquinho, abriu o braço, aê, tá, sorriso no rosto, bora pro céu, tá, espera um minutinho aí, metade, nem na metade ainda, mano, é louco, 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 da rapidez, 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 rapidez... apais bora vo a ele Vamos lá! 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 Vamos lá!